Vídeo bônus do Underchef, hoje a gente vai viajar pra Copenhagen. Voltei recentemente de Copenhagen, lá na Dinamarca. Cara, em pleno verão faz um friozinho lá, tem que ter um casaquinho pra encarar mesmo em junho e tal. Copenhagen é uma cidade muito, muito legal, muito bonita, porque ela é cheia de canais e tem uma vida meio marítima em volta da cidade, a galera andando de barco, a galera na beira do rio. E é um restaurante que eu queria indicar pra vocês, chama 108. 108 é um restaurante de um chefe que trabalhou no Noma, o René Redzep, que também acho que é um dos sócios até do restaurante. Mas é um restaurante com uma pegada super simples, comida boa, simples, direta, não tem muita enrolação, não tem muita firula, não tem muitas coisas no prato, é só comida boa, ingrediente bom, coisa bem feita. E o 108, do lado dele, ele tem um lugar que chama 108 Café. É uma extensãozinha desse restaurante, ele funciona praticamente de meio-dia até meia-noite, você pode ir lá pra comer um brunch, até pra almoçar alguma coisa rápida, mas principalmente tomar café da manhã. Café, cappuccino, cara, eles fazem todos os doces, os pães, eles fazem em casa, a manteiga eles fazem em casa, a manteiga é super fresca, é um lugar que vale muito a pena conhecer. E uma parada que é super, super, super típica, lá da Dinamarca, lá de Copenhague, eles comem um negócio que eu não vou saber falar o nome agora, mas vai aparecer aqui na legenda o nome, que é tipo uma torradinha de pão, normalmente um pãozinho integral, e em cima dela eles colocam o que for, pode ser tartar de carne, pode ser arenque defumado, pode ser camarão, é uma tostadinha com comidas normalmente servidas frias, e tem um lugar que é fantástico que serve isso, que chama Amans. Vai aparecer aqui embaixo também o nome, site, essas coisas pra vocês procurarem. E se você já foi pra essa cidade, conta pra gente o que você achou desses lugares, se você conheceu, e dá aqui embaixo mais dicas pro pessoal poder pegar e fazer o teu rolê. Curta, compartilha e até a próxima Dica Bônus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto